Olá, a TVD está aqui no Future Con, numa cobertura especial sobre o processo de transformação digital e as novidades que todas as empresas estão trazendo aqui para o setor e também falando de cyber security dentro desse cenário. Estou recebendo agora aqui nessa entrevista o Ângelo Coelho, o Ângelo é diretor de segurança da Oi e vai conversar um pouquinho com a gente sobre as novidades na área de transformação digital e os desafios da segurança. Ângelo, exatamente, eu comecei falando sobre isso, a gente está em um evento de transformação digital em pera, a gente está vendo soluções de internet das coisas, inteligência artificial, na sua opinião hoje, o quanto que essas novas tecnologias ou essas inovações desafiam a área de segurança? Pois é, ontem eu estava fazendo as contas, no ano retrasado eu estava aqui falando sobre cloud, ou seja, como é que é a nuvem, isso há dois anos atrás, ano passado falando de IoT, agora falando de ambiente cognitivo, machine learning, blockchain, ou seja, todos são grandes desafios, não só para a segurança, mas até para a cabeça da pessoa entender quanta sopa de letrinha vem pela frente e o quanto que isso vai ser desafiador para evoluir o uso do dia a dia e o cotidiano das pessoas. Mas no aspecto de segurança, o que a gente trabalha muito dentro da Oi é o básico, ou seja, o investimento de segurança está na compra da tecnologia que a gente vai usar. Então a gente conta muito com a parceria dos nossos fornecedores, ou seja, eu desenvolvi junto com o nosso jurídico, a nossa área de suprimentos, um padrão baseado nas principais normas internacionais que norteiam a compra dos nossos softwares e dos nossos hardwares. Isso facilita muito quando uma tecnologia vai entrar em produção dentro da Oi. Então esse é o grande diferencial que a gente tenta utilizar, já que eu sou um comprador, aquela mesma qualidade que a gente exige dentro de um restaurante, dentro de um hotel, eu exijo também dos meus fornecedores um padrão de segurança que tem que ser garantido, baseado nas normas internacionais e que não tem nenhuma novidade. Ou seja, me vende com segurança que eu transbordo isso com segurança para o meu cliente final. Exatamente nesse ponto aí eu queria explorar um pouquinho, quer dizer, a operadora tem um papel importante, ela é um elo, né? Ao mesmo tempo que vocês são grandes compradores de tecnologia de segurança, ao mesmo tempo também vocês têm que colocar segurança nos serviços que vocês prestam, né? Onde que está o desafio em fazer esse equilíbrio? O afã de ter tecnologias inovadoras, mas saber que do ponto de vista de segurança, como você falou, o básico tem que ser feito. Qual é o desafio de encontrar esse ponto de equilíbrio e não entrar nessa vibe aí do afã tecnológico, né? O grande desafio é a compra. Porque você não consegue comprar com facilidade as tecnologias que já venham embarcadas com segurança. Ou as tecnologias que suportem o padrão de segurança que você precisa implementar. Então eu acho que o grande desafio que a gente tem... É na hora de adquirir a solução. Aqui na própria feira, na própria Filtricom, eu fui abordado por vários fabricantes que trabalham com a gente e que falam assim, Ângelo, na hora que eu vou vender na Oi, aquele teus padrões de segurança, é sempre só um desafio para a gente, a gente leva isso para fora do Brasil e todos falam, Ah, o Brasil agora está mais exigente. Não, não é que o Brasil está mais exigente. O mundo está mais exigente. Então o desafio ainda é que o fornecedor de software ou hardware, ele entregue para a gente um produto que seja adaptável à segurança que a gente precisa implementar. Então acho que é o grande desafio, Graça. E para o teu cliente tem que ser transparente esse processo, né? Eu trabalho muito e eu penso sempre na minha avó. Quem me conhece, sabe, eu sempre faço uma referência à minha avó quando ia no terminal ATM para receber a pensão dela. E ela quase que chorava uma semana antes, quando criaram o terminal ATM. Então eu sempre me transporto lá para o lado do consumidor para falar assim, eu tenho que criar facilidade e não dificuldade. Porque quando eu coloco dificuldade para o meu cliente, ele não quer mais usar a segurança. Porque a segurança não pode ser mais uma barreira para ele, tem que ser um facilitador. Então eu trabalho muito a questão de usabilidade. Agora você falou, está falando de usabilidade, falou de como comprar. Agora tem uma questão importante também, né? Na inovação, nessa agenda de inovação, que ela é muito arrojada, muitas vezes a segurança chega um pouquinho depois. Muitas vezes o timing da segurança, e a gente tem discutido muito isso, que a segurança tem até esse termo bonito, né? Segurança by design. Até que ponto você acha que realmente a segurança consegue estar no timing da inovação? Não, eu acho que segurança ainda não está no timing. Nunca, até que nós de segurança façamos um movimento muito grande com os fornecedores, a segurança não vai estar no timing. Por mais, por todos os desafios, por todos os questionamentos que eu faço, a gente não vai estar. Então, o que eu acredito muito? Monitorar. Tá. Para aquilo que você não consegue proteger, monitorar muito, e está pronto para reagir de maneira cognitiva. Eu acredito muito no cognitivo hoje, onde você cria uma série de robôs para te ajudar a responder um incidente de maneira muito rápida. Quer dizer, o controle, né? Não permitir não é mais o caso. As palavras que você usou é monitorar e ter uma resposta eficiente. De maneira cognitiva. Isso é uma mudança, porque a gente falava muito, né? Em prevenção, prevenção, investimento muito grande em prevenção. Hoje, além da prevenção, monitoramento e a resposta, viraram aí palavras-chave. Não, para mim, a prevenção ainda é aquele fator básico, né? Aquilo que a gente dá pouca importância é o antivírus da casa da gente. Ele está atualizado? Teve o evento agora do Anacry, que foi um grande exemplo, que era mais que o básico para ser feito. Exatamente, exatamente. Era um sistema operacional bem atualizado, um antivírus bem atualizado. As empresas que tinham isso bem administrado tiveram impactos muito pequenos ou nenhum, né? Sim, sim. E, por último, falar um pouquinho de ataques. Você até tocou no ponto do Anacry. Os ataques de DDoS ainda preocupam, né? Porque a gente fala muito de Hansel, ele todo mundo fica achando que é só Hansel, mas tem N tipos de ataques ainda preocupando o mercado corporativo. E, com certeza, o DDoS também. As operadoras aí são vistas, muitas vezes, como um ponto crítico nesse tipo de ataque, né? Como é que você acha hoje? Qual é o posicionamento que você acredita correto aí das operadoras nesse contexto? Eu não vejo a operadora, nenhuma delas, nenhuma das operadoras no Brasil, fora do Brasil, como ponto crítico. Ela é o ponto chave que faz a comunicação entre a internet e o consumidor, seja ele do corporativo ou do varejo. O que eu acredito muito é... Por que as operadoras são chaves? Porque são investimentos muito altos que precisam ser feitos para fazer uma proteção dentro desse link. E esse investimento, como é muito grande, é mais fácil você compartilhar ele. A operadora compra e rateia isso entre os seus consumidores. Vão ter grandes ataques. Sim, terão muitos, como a gente já viu um grande ataque, que foi muito conhecido pelo domínio das câmeras que tiveram e geraram um ataque. Então, o ataque DDoS é um que vai exigir cada vez mais inteligência para proteger. Ou seja, acredito muito, novamente, no cognitivo. Como é que a gente faz um tipo de defesa inteligente? Porque se for força bruta por força bruta, ou seja, o cara gera uma massa de dados muito grande, uma série de robôs e a gente cada vez mais crescendo a sua infraestrutura, vai ser uma guerra de força. Então, acredito muito na experiência cognitiva para a gente diferenciar essa proteção. Você está falando bastante do cognitivo, mas parece que em termos de futuro, o cognitivo vai fazer bastante diferença para a segurança, né? Já não consigo mais ver. Nada, né? Não é nem futuro para você, já está sendo presente, né? Para mim já é um passado, o cognitivo. O cognitivo é um nome novo, como é o bot, o bot, o nome que está sendo muito explorado agora. Mas quando eu comecei lá uns 20 anos atrás, falava muito de automação. Então, eu sempre trabalhei a questão de automação. Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa é a grande diferença. E essa que é a realidade que a gente está vendo hoje. A diferença entre o cognitivo e a automação que a gente tinha é porque era sempre binário. Automatizava algo para falar sim ou não. Hoje, no cognitivo, você tem uma série de respostas. Perfeito, Ângelo. Obrigada pela entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, meu nome é você. Maravilhoso estar contigo. Estivemos aqui com o Ângelo Coelho da Oi, batendo um papo aqui sobre Cyber Security e o cenário de telecomunicações. Estamos aqui na TVD, no especial Futurecom. Orchestrating a Brighter World, NEC